Fala rapazes do Beleza, tudo certo com vocês aqui, Fala com vocês do Homem, galera, vocês estamos de volta aqui para mais vídeos no Ritmo 3, para mais desafios, galera, foi o seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou tentar fazer alguns desafios, talvez eu tente fazer esse Roll de My Hair, talvez eu tente fazer esse aqui Tasteless Traceless, esse daqui, eu não sei, eu acho que eu tenho que fazer a Minazinha, envenenar ela, só que eu não sei como ainda eu vou fazer, e a gente tem esse daqui que é pegar cinco chaves da mansão, não sei com quem estão, eu já achei três, preciso achar duas, mas eu vou dar uma rodada para procurar, e o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo, é esse daqui, galera, eu vacilei no último vídeo, e eu não vi que estava a Pull Ball, isso aqui era um bastão de sinuca, não uma bola de sinuca, isso aqui é simples de fazer, eu vou fazer agora, esse daqui Ding Ding, eu acho que a mina tem que estar perto ali para ouvir o sino, porque eu tentei dar o sino quando ela estava longe, e não rolou nada, então eu vou tentar agora perto, e esse daqui, fazer o fotógrafo tirar a foto da família inteira, acho que dá para fazer também, então, bora lá, partiu. Lembrando, galera, se eu estivesse assistindo esse vídeo e não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve aí, beleza, deixa o like, comenta, compartilha, show? E aí, vamos lá, meu amigo, pega aqui a Seeker, beleza, 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 primeiro a gente precisa pegar o fusível? Onde que tem o fusível mesmo? Lembrei. Ok, vamos pegar aqui, vamos levar lá para o cara, para um fotógrafo. Ah, vamos aproveitar, galera. Eu acho que eu só consigo fazer essa mina lá, envenenar o cara, se... se eu... Se eu estiver disfarçado de... Como é que chama? Eu preciso de uma palavra privada com o Patrick. Poderia nos deixar por um minuto? Uma palavra privada? Realmente? Eu não acredito, senhor. Eu posso te pegar, eu só preciso de me encerrar os meus dedos. Agora, pegue o seu fato do meu carro e encontre aquela luz, por favor. Tá, ele falou para eu ir para o carro dele. Deve ter alguma coisa lá no carro dele. Eu não sabia. É, eu vou salvar aqui. Vamos. Boa. Ele não tem nada com ele, então vamos lá. Ele falou para ir para o carro dele e pegar o isqueiro dele. Tô com o carro dele. O famoso investigador privado, contratado pela senhora Carlyle esta noite. Estou curiosa por por que ele está aqui. Talvez você deve fazer um detecimento. Então ele falou para eu pegar o isqueiro no carro dele, a parada que era ali, era de ser um tijolo, não sei se eu vou poder sair. Sim, eu só amo como todos usaram o mesmo uniforme. É tão clássico, eu não sei se você está longe. Beleza então, galera. Estou feliz que eu não estava aqui quando a madame Carlyle apareceu esta noite. Estou certeza que o meu coração iria sair da minha peça. Eu não vi isso, mas ainda era um choque que ela voltasse da morta. E a família tem que pretender que ela ainda está morta. Alguns deles não estão felizes com isso. Eu estou procurando o... O cara falou para eu buscar no carro dele um isqueiro. Foi? Estou doido. Olha se ele não está o carro dele. Vamos liberar o bagulho do cara ali. É uma coisa extraordinária. É uma coisa ruim, eu tenho medo. E nós não temos nenhum extra fuses. A Ethel olhou em todos os lugares. Você tem que ser brincadeira. Sem poder, sem poder. E o Carlyle vai ser feliz. Você tem que respeitar a família, então ele pode ser feito em algum momento agora. Eu preciso que essa chute aconteça, ok? E eu preciso que isso seja perfeito. Eu não acredito por um segundo que a Zachary comitou o suicídio. Nós não precisamos apenas passar a sua plana para as árvores de árvores ontem. Sim, claro. Mas você não esperava acreditar que sua irmã estava morta. Eu diria que você está preocupado como uma pessoa com a Amplification em qualquer lugar. Mas eu disse que eles não esperavam. Eu disse que eles não esperassem. Boa. Agora, nós nunca sabemos. Oh meu. Você deve ter que ser difícil. Boa. Boa. Eu não vou pegar as paradis. Boa. Não vou pegar as paradis. Eu vou arrumar aqui. Parece que foi usado recentemente. Parece que eu não posso respirar lá. A tensão está fora do charme. Estou com certeza que os pedidos são claros. Não há fogo. Vamos, meu amigo. Será que eu tenho que ficar aqui para ele estar nos parados? Ah, agora foi. Onde está o... O sino está por aqui. Esperar que a veia está por aqui e eu vou tocar o sino. A veia está lá em cima ainda. A veia está lá em cima. A veia está lá. A veia está lá. Como você está, Patrick? Venha esperar para o fim de semana. A veia está lá em cima. Você sabe que você está assistindo alguma coisa... Não, não. Espera aí, amigo. Eu vou ficar aqui e a hora que eu tocar aqui eu já saio correndo. Vou dar um save aqui. Eu acho que é isso, tá, galera? Porque eu já toquei o sino quando ela estava lá em cima e não aconteceu porra nenhuma. Eu vou tentar agora. Chegante... O que você está acontecendo aí, garoto? O que você está acontecendo agora? Onde está? Onde está? Calma, leão. Show. Beleza. Peguei todos os disfarces. Bom, galera, vamos tentar agora fazer... Ah, não posso andar aqui. Então devolve meu informe aqui. Não, meu pai. A porta estava ali. Vou tentar dar uma espetadinha dela. Esperar que está tudo certo. Isso é Alexa Carlyle. Um líder inoficial dos partners de Providence. E o último para estar vivo. Deve ter uma espetadinha. Foi. Bem, mãe, podemos ter mais uma? Estamos tendo muito tempo, não é? Bem, mãe, você certamente sabe como se alcançar o movimento. Boa. Isso será suficiente. Não precisa passar o dia todo aqui. Por favor, todos, vá para a sala de sentimento. Beleza, galera. Eu vou agora só dar uma venenada nela aqui só para apontar o... Eu preciso falar com vocês. Toma. Move-a. Fica com vocês. Aqui, vai. Aqui, vai. Foi. Foi. Beleza. Os caras aceitando o dedo em mim. Beleza, galera Então Show Tá Nossa, vou esperar muito aqui Então assim, ela falou aqui Depois que ela tirou foto, que ela vai trocar ideia com todo mundo Para terminar de tirar foto Então A gente provavelmente vai ter a possibilidade de tirar foto Daquele desafio de De quando ela tira a foto Quando ela estiver reunida com a família Eu nunca vou entender como o Rio de Janeiro Toda essa barra para um funerário pretendo E por que não fazer uma foto Porque nós estamos todos lá A gente vai ter uma inspiração para fotógrafos e jornalistas Bom, muito obrigada Eu gostaria de mostrar o meu portfólio Está em meu carro Ah, isso não é o melhor momento Ah, nós pudemos montar uma reunião Você vai dizer, talvez? Obrigada, eu tenho muito a ver Chateazinha do irmão Olha o gelo ali no fotógrafo Olha a velha Olha o gelo ali no fotógrafo Você está muito amado Você está muito amado Como você está fazendo? Você está no founta Eu sou o jovem Eu acho que eu saí do radar Quando ela veio para o seu atenção Eu não acho que ela realmente respeita você Se você só está perdendo a sua aprovação Você está quase 50, Edwin Eu sei, eu sou um jovem Mas você não é Você é um professor, você é artístico, você tem a sua música Eu quero dizer, isso é uma coisa muito divertida Não é exatamente É só em frente ao founta Eu espero que você fique rápido sobre a chute Eu tenho muito a fazer hoje Tudo está preparado e pronto para ir Eu garanto que você está feliz Não sou eu o fotógrafo mesmo Ou se eu, aí você poderia ficar triste Escute, todo mundo Eu entendo que você tem muitas perguntas Por favor, por favor, por favor, por um pouco mais Eu vou adressar você na sala de sítio Depois Ok, se posicionar Vamos acabar com isso Vamos acabar com Vamos acabar com isso Você está tão tão louco, Gregory Eu estou bem, Rebecca Eu estou bem Você está bem Você está bem Você está bem Bickering. Ah, eu sei. Bem, mãe, você... Podemos ter mais um? Estamos tendo um bom tempo, não somos? Bem, mãe, você certamente sabe como se lhe enxergar o mood. A ver, você vai falar forte. Que ela diz? Isso vai ser suficiente. Não precisa de passar o dia inteiro aqui. Por favor, todos, vá para a sala de sentimento. Eu preciso falar com vocês. Deixe-me saber quando a porta da família será feita e eu vou ter um courier pegá-lo. O que você quer que eu possa ajudar? Eu tenho alguns grandes shots. Eu posso tirar algo de você. Talvez você me recomenda a sua peça. Você está vindo, mãe? Ou talvez não. Eu preciso de um pouco de água fresca. Eu vou estar em short. Você vai lá e vai lá e vai lá. Não, não. Eu nunca vou me afastar com você, Sr. Archer. Gregory vai sair daqui. Não, eu não. Ela acabou de falar que precisa de tomar ar pulo. Não, eu não vou me afastar com você. Ela é igualmente difícil com os dois, não você vê? Não faz diferença como você diz. Eu só queria saber que eu estou realmente tentando. Eu não vou me afastar com você. Eu gostaria que eu pudesse me afastar com você, todos vocês. Eu vou dar uma salvada aqui de novo. Beleza de roupa. Você está trabalhando nisso? Obrigado. Você está trabalhando nisso. A gente deve documentá-se este histórico momento. A gente deve reconhecer este momento histórico. A gente está me afastando a uma grande cuota. Oh, é isso aí, eu acredito. Em meu próprio tempo, Gregory. Eu vou esperar até que todos estão aqui. Certo. Vamos começar. Eu quero manter isso curto. Eu sei que você tem muitas perguntas. Algumas eu vou responder agora. O resto, tem que esperar. Primeiro, a morte de Zachary é uma grande tragédia, mas também uma grande inconveniente, como aconteceu apenas agora. Eu estou lidando com a situação de forma discreta e eficiente e eu espero que a sua co-operação em todas as questões relacionadas. Segundo, o evento funerário amanhã vai ter lugar como planejado. Ninguém pode saber que eu ainda estou vivo. Eu espero que vocês todos actem em sua parte. Na última, como vocês sabem, eu tenho um monte de... vamos ver, galera. Se ela tomar o veneno, não fizer nada, eu acho que eu recarrego o load, vou lá no jardineiro, faço o veneno rapidinho, venho, enveneno o whisky só para ver se vai ativar aquele desafio. Se não foi isso, galera, muito provavelmente, eu tenho que fazer a minazinha e envenenar a véia. não, ó, ela nem sequer relou no drin. E ela nem relou no veneno. agora vai lá. Beleza. Acho que é isso, galera. Vamos só esperar. Acho que a gente vai conseguir. Acho que é essa parada mesmo. ativa o bagulho do... mas você tem que ir por ali, ó. Vamos ver. Se ela for para a esquerda, ela vai para lá. Show, galera. Então acho que é isso. A gente tem que primeiro ativar o... o fotógrafo. depois ela vai para lá, acho que fabricar o veneno. Vamos ver. Se não for, galera, aí provavelmente deve ser do... Como é que fala? O maluquinho lá, o investigador, o detetive. Fazendo por um lado, pô... O leite vai ficar em três dias. Parece muito bom, mas... O que é ruim? Coloque um funeral feio. Isso vai fazer o seu jardim ficar livre. Você pode ir embora agora, mas você vai ver se você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá. Não tem que ir para cá. Não tem que ir para nada, né? Parece que tem alguém seguindo ela. Não tem que ir para lá. Parece que a gente gravou junto. A gente gravou junto. Olha, tá aí. Só de rabo de olho. Emma Carlyle em uma casa verde. Que curioso. Viu? Droga! Eu não vi que o maluquinho estava vindo para cá. Eu não vi que isso era verdade. Mas eu não vi que isso era verdade. Ele estava aqui quando o salvador, o Mme Carlyle. Eu não estava vendo nada. Bom trabalho! Aí, a velha agora saiu. Filha do mamãe. O salvador do Mme Carlyle. Eu acredito que é onde ela guarda o fio sobre Arthur Edwards. Porra, tudo culpa de segurador. Não, copia. Seguindo, movendo as figuras de 985946. Deu. Enfiado. Enfiado. Ferrou. Sai do alerta aí, meu amigo. Boa. Vamos ver o que está fazendo. Show. Olha lá, pegou o veneno. Beleza. Não tem como ela ter me visto, hein. Agora, o Dacroup vai ter me visto. Você é o Traspard. É isso. Parque. Você vai fazer algo? Não, Rodrigo. Está de zoeira, né, velho? Porra, puta que é o pariu. Ai, que saco, velho. Cacete. Cacete. Porra, estava quietinho. Não fiz nada, mano. Beleza, ela pegou. Vou sair. Vamo ver. Vamo ver. Eu acho que eu não quero que vai matar amanhã. Vamo ver. Caraca, ela está levando muito tempo. Vamo fazer o seguinte. Suspense. Eu vou dar uma pausa por aqui. A gente vai fazer esse desafio no próximo vídeo. Então, a gente fez agora nesse vídeo aqui o Tasteless Traceless. Beleza. Fizemos mais qual aqui. Esse daqui. Nothing as it seems. E esse daqui. QBollard. Show. E esse aqui. Say cheese. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.